O Atlético Mineiro escalado com João Leite, Orlando, número 4, Osmar, número 2, Luizinho, número 3 e Jorge Valença, número 6. Chicão, número 8, Cerezo, 5 e Palinha, 10. Pedrinho é o 7, Reinaldo, número 9 e Éder, pela ponta esquerda, número 11. O Corinthians Paulista com Jairo, número 1, Zé Maria, o capitão do time, número 2, Mauro, número 3, Amaral, meia dúzia e Vladimir, número 4, Caçapava, 5, Birubiro, 8 e Sócrates, número 9. Peter é o número 7, Geraldão, comandante de ataque, número 10 e o Ilcinho, número 11, pela ponta esquerda. Portanto, os dois times completos, Hélio Coço, da Federação Paulista, é o juiz. João Boaventura Filho, bandeira vermelha e Valdir Rodrigues, bandeira. Vitórias do Atlético, 5 empates, mas jamais o time do Corinthians teve o sabor da vitória dentro do Mineirão. Baladares, trazendo a palavra dos jogadores do Atlético, quando surge o Esporte Clube Corinthians Paulista, que também traz a sua torcida de São Paulo. Osmar, se o campeonato nacional, a taça de ouro, tivesse terminado essa semana, evidentemente que o Atlético e o Corinthians estariam fazendo hoje a decisão do campeonato brasileiro. Como é que você encara essa partida? É, é uma pergunta meio difícil, já que se terminasse aí, o Corinthians e o Atlético Mineiro estariam fazendo a partida, vamos dizer assim, decisão. E se tivesse visto o meio acontecendo, acho que isso aqui estaria estourando de tanto público. Mas você pode ver que é uma festa maravilhosa, então juntou as duas equipes muito boas do campeonato da taça de ouro e vamos ver o que dá, o Corinthians e o Atlético Mineiro. Eu sou mais atlético. Tá aí, a palavra do zagueiro central Osmar. Agora o Palinha, o Palinha está recebendo inclusive aqui um disco do Sócrates. O Sócrates gravou um disco recentemente e está fazendo um presente aqui para o pessoal do Atlético. É, realmente é uma lembrancinha do meu primeiro disco, espero que tenha vários ainda pela frente. Você canta tão bem quanto você joga futebol, Sócrates? Ó, estou aprendendo ainda, mas isso já saiu bom, eu gosto dele. Ok. Palinha, como é que você encara essa partida contra um time que você jogou há três anos? É, muita alegria de rever os amigos. Há 90 minutos, é bola rolada, o futebol disputado. Eu vou, juntamente com meus colegas, procurar apresentar o melhor futebol e conseguir um bom resultado. Vocês estão encarando essa partida simplesmente como um amistoso ou um tirateima? Não, amistoso não, é 90 minutos, vai ganhar aquela melhor. Ok. Pessoal do Atlético recebendo aqui, pessoal do Corinthians, homenagem pelos 72 anos. Está aqui o Jorge Valença, lateral esquerdo do Atlético, que também fala do jogo. E a parada hoje é marcar um ponto realmente muito difícil, que é o Peter. É, o Peter é um jogador que todos sabem aí, um jogador de grande velocidade, está muito bem no Corinthians. E eu vou fazer tudo para que eu consiga anulá-lo e que a gente consiga um bom resultado com todos os jogadores fazendo isso. Ô, Chicão, você já jogou essa partida várias vezes, né? Será que é mais uma apenas ou está valendo aí o tirateima? Não, eu acho que é um jogo de festa, mas tanto o Atlético como o Corinthians quer confirmar aquilo que vem fazendo no Campeonato Nacional, entende? É lógico que ninguém vai entrar numa jogada mais difícil, mais risco, eu acho que também não vai se poupar tanto, tanto, tanto com o Corinthians, como eu disse. Vai querer ganhar e quem vai ganhar com isso vai ser o público. Você estava lá em São Paulo, jogando pelo São Paulo. Qual que era o macete que você usava com o seu time para poder endurecer com o Corinthians? Olha, lá estava difícil. Eu não acredito muito nesse negócio de tabu, mas tinha hora que a gente precisava acreditar. Porque aquilo faz cinco anos, quase vai fazer cinco anos que o São Paulo não ganha no Corinthians. Eu estava no meio, porque vim agora, faz três meses que eu estou aqui em Belo Horizonte. Então, quer dizer que quase quatro anos e meio, quatro anos e pouco que eu não ganho no Corinthians. Aí, ó, Chicão, há quatro anos e meio não ganha do Corinthians. E é interessante que hoje o Corinthians, que jogou a primeira partida no Mineirão, no dia 26 de abril de 1967, o Corinthians vai tentar conseguir a sua primeira vitória aqui em território mineiro. Aí o time do Corinthians trazendo a sua força máxima. O Corinthians, que perdia no último domingo para o CRB, virou o jogo, vencendo por 2 a 1. A volta do técnico Jorge Vieira, que estava adoentado, estava fora da orientação técnica do time do Corinthians. Jogadores se sentem realmente muito mais motivados. Zé Maria está aí de volta. Prazer em vê-lo, Zé. Você está bom? A satisfação é nossa, um prazer enorme participar dessas festanças mineiras. E tudo bem, eu acho que vamos procurar dar o melhor. A nossa equipe procurando se acertar depois de um resultado diverso no Norte. Mas tudo bem, com tranquilidade, temos condições de chegar a um grande resultado, mesmo sabendo o adversário que vamos ter pela frente, o Atlético. Vai pegar uma barra aí, né? É, sem dúvida, é um grande jogador. Mas, felizmente, eu acho que está tudo bem, porque a gente bem fisicamente, a gente encara qualquer barra. Ok, Birubeiro. Birubeiro também está por aqui. Fazer uma grande partida aí, dentro do Atlético. Espero que nós seguimos, que corresponda aqui para o futebol. E, se Deus quiser, a gente fazer um belíssimo resultado aqui, dentro do Atlético. E você joga marcando a parte mais dura e mais difícil do time do Atlético, que é o meio campo, né, Birubeiro? É, realmente, o meio de campo do Atlético é um bom meio de campo e nós esperamos que seja bastante difícil o jogo. E, por isso mesmo, que a gente vai correr ali bastante para conseguir ganhar esse duelo aí. Vamos ver, fazer uma boa apresentação. E, Moisés, Cláudio, Ademir, Russo, Tião, Adilson, Vaguinho, Lance e Romeu. E o time do Atlético Mineiro, daquela época, o Ortiz Alves, o Márcio, o Bantuírio, o Dionísio, o próprio Toninho Cerezo, que aí está. Danival, grande jogador, Paulo Isidoro, outro grande jogador. Cafuringa, que teve pelo Fluminense, o Campos, que está aí ainda jogando. Centroavante, teve lá em Manaus. E Julinho, está na América o Campos. Está na América. Aliás, falar em América, tem coisas que só acontecem mesmo com o América Mineiro. Ele contratou muitos jogadores, fez um bom time, mas quando tinha que vencer, na final, quando todo mundo esperava que ele fosse o campeão da chave para poder subir outra vez para a Taça de Ouro, ele perdeu do Vitória do Espírito Santo, domingo passado, no Estádio Independência, por 1 a 0. Bem, o gramado praticamente livre para o início do espetáculo Corinthians e Atlético Mineiro. O Flamengo, considerado também um dos melhores times do futebol atual, do Brasil, fica esperando a oportunidade para este tirateima, caracterizado muito mais pela imprensa mineira, pela imprensa paulista, em termos das duas equipes estarem em uma ótima fase. O Flamengo quer saber realmente quem está bem, para depois, durante o campeonato nacional, fatalmente, não se cruzar Corinthians, Atlético e o Clube de Regatas do Flamengo. O árbitro, Hélio Coço, chamando ali o centroavante Palinha. Corinthians vai ficar à direita do seu vídeo nesses primeiros 45 minutos. Toma a transmissão direta da Globo, inclusive para Belo Horizonte. Estaremos acompanhando para você os jogos do Campeonato Brasileiro desta noite. O São Paulo Futebol Clube em Goiás, enfrentando o Atlético Goianiense, o Vasco da Gama, com um time bastante desfalcado. Não joga Paulinho, não joga Orlando, não joga Zé Mário, enfrentando o Maranhão, não joga Guina, praticamente meio time do Vasco. A Ponte Preta, que joga em Campinas, enfrentando o Náutico, podendo consolidar a sua classificação para a fase mais importante do Campeonato Brasileiro. A Ponte, que estará no próximo domingo, enfrentando o Flamengo do Maracanã. Flamengo, que terá como grande atração a estreia de Nunes. Agora sim, tudo pronto para o início do espetáculo. Reinaldo e Palinha batendo bola, mas eles batem bola com uma dificuldade. Como é fácil demais. Vai autorizar, vai começar o grande espetáculo aqui em Minas Gerais. Saiu Atlético. A primeira participação na partida de Toninho Cerezo. Reinaldo. Levando a marcação de Birubiro. Sócrates de Calcanhar apareceu. Wilcinho. Tentativa para Sócrates, melhor na antecipação, Chicão. Orlando. Reinaldo. Pela meia-direita, a Palinha vai se movimentando, aparecendo ali um pouco mais na frente. Bom lançamento para o lateral direito, Orlando. Cruzamento é perigoso. Éder. E o Sócrates ajudando a retaguarda corintiana. O arremesso lateral para o Atlético Mineiro, que já parte para cima do Corinthians, nesse início de partida aqui no Mineirão. Saiu o cruzamento com muita força. Tiro de meta para a equipe do Corinthians. O Corinthians tem no banco de reserva Solito, Luiz Cláudio, Djalma, Basílio, Gil e Carlinhos. O Atlético tem o goleiro Sérgio, Ângelo, Fernando Roberto, Renato e Silvestre. Combinadas cinco substituições nesta partida para cada time. Toque foi de Birubiro. Amaral. Está jogando o quarto seguidor do Corinthians. Tem colocado ali Mauro, Birubiro. Caçapava. Mauro. Fica cercado, combatido por Palinha. Reinaldo também vai para cima de Amaral. Sócrates. Tocando de primeira. Amaral. Vladimir. Tudo de primeira. Wilson. Já vai para a grandeira. Geraldão, lançamento é para ele. Sócrates. Ganhou bem o Ilcinho. A chance é boa do Corinthians. O cruzamento é melhor ainda. Peter pé direito. Boa defesa do goleiro João Leite. Primeiro real ataque da equipe corintiana. Mas o bandeira amarela. Valdir Rodrigues estava apontando posição irregular do jogador Peter. Está jogando o Atlético. Chicão. Veja o lance de Sócrates. em direção a grande área do Atlético. Exatamente a posição irregular do Ilcinho. Você percebe. E a poste de bola para a equipe do Corinthians no seu campo de ataque. Dois minutos e quarenta e cinco segundos do primeiro tempo. Zero para o Corinthians. Zero para o Atlético Mineiro. Birubiru. Tem Geraldão. Cereza em cima. Geraldão. Caçapava. Sócrates. Cobertura de Orlando. Os dois realmente se atrapalharam. Escanteio pela ponta esquerda que favorece a equipe do Corinthians. Sai lá da direita Peter. E vai para a cobrança. É uma transmissão exclusiva da Globo para você. Mostrando Corinthians e Atlético Mineiro. Cobrança para Peter. Deu para você ver Sócrates na grande área. Geraldão também. Cerezo. Caçapava. Orlando. E a participação de João Leite. Toninho Cerezo. Outra vez. Orlando. Quase conseguiu colocar entre as pernas. Vladimir estava mais atento. Amaral. Caçapava. O Elcinho. Caçapava. Lá no comando da ofensiva está pedindo o Geraldão. Biro, Biro. Tentando levar uma caçada de Cerezo. Orlando. Finalmente Osmar. Boa antecipação de Mauro. Peter. Sócrates. Por cobertura ele viu o adiantado de João Leite. Aí está a inteligência do Sócrates. Viu João Leite. Adiantado. Tentou tocar por cima. E quase consegue apanhar o goleiro do Atlético Mineiro. Lateral esquerdo da equipe atleticana. Jorge Valença. Só dá Corinthians. Mauro. Sócrates. Boa bola. Geraldão. Impedido. Não vale mais nada. Fugiu um pouquinho antes da hora o centroavante Geraldão. Mas o toque de Sócrates de cabeça deixou a defesa atleticana totalmente aberta. É a vez do Atlético Mineiro no campo de ataque. Aí Reinaldo. Cruzamento de Toninho Cerezo. Palinha na grande área. Caçapava. Ganhou. Palinha. Pé direito. Jairo. Boa defesa. Ainda de primeira. Na tentativa de conclusão do lance. Reinaldo apareceu um pouquinho tarde. Vai ficando bom o jogo aqui no Mineirão. Zero para o Corinthians. Zero para o Atlético Mineiro. Tiro de Palinha saiu. Com muita força. E o Jairo de uma forma esquisita defendeu. Posta de bola do Corinthians. Vladimir. Lutando Orlando. Falta cometida pelo ponteiro esquerdo corinthiano. Criança no esporte. Criança forte. A camisa furadinha da pênalti é a prova de calor. Ela deixa você respirar em todos os movimentos. Peça a pênalti. Presença brasileira em todos os esportes. Descida do Atlético Palinha. Vladimir na bola. Reclamam, é claro, os torcedores do Atlético Mineiro. Não é dividida normal do lateral esquerdo corinthiano com Palinha. Mas a maior bronca ficou por conta do zagueiro central, Mauro. No camisa 5, caça-pava que falhou na marcação. Chegando o Peter. Cerezo. Luizinho. Toninho Cerezo. Boa bola para Palinha na meia-direita. De frente para o gol. Pedrinho participando também. O Atlético aí no ataque. Jairo. O goleiro bastante alto. Ele estava muito preocupado com o Reinaldo, que estava esperando uma falha. Estava de frente para o Jairo. Zero para o Corinthians, zero para o Atlético Mineiro. Direto do Mineirão. Amaral. Vladimir. Fazendo a jogada, Geraldão. Reinaldo. Lançamento foi de Amaral, caça-pava. Wilcinho. Sempre com Sócrates. Caça-pava, pegou mal. Mas o importante foi a tentativa da finalização de primeira. Lateral esquerdo, Jorge Valença. Já dentro do campo de ataque do Atlético, Reinaldo. Viu bem, Palinha. Viu bem. Se quiser, na conclusão. Jorge Valença. Mauro. Vai melhorando a cada instante a partida Corinthians Atlético. As duas equipes procurando realmente o gol. Zé Maria. Biro, Biro, Biro. Levou bem, Chicão. Geraldão. Biro, Biro. Seria Sócrates. Ainda o Corinthians, perceba. Peter. João Leite. E o jogador do Corinthians, inteligentemente, estava fora do gramado para evitar a posição irregular. E ele, é o Geraldão. Orlando. Doutor com Vladimir, recebeu falta do lateral esquerdo do Corinthians. Já dentro do campo de ataque do Atlético Mineiro. Reinaldo. Vai embora o centroavante. Vai protegendo a bola. Jogada individual. Que lance do Reinaldo. Que lance do Reinaldo. Como é bom a gente ver esse jogador subindo, crescendo, acreditando, invadindo uma grande área. Parece que o futebol brasileiro renasce com uma jogada desse tipo. A gente tem que ver de novo, sim. Saiu da intermediária. Foi buscar a grande área. Levou quatro jogadores do Corinthians. 0 a 0. 11 minutos do primeiro tempo. Geraldão. A maçã de Caçapava. Está acontecendo aí um duelo muito importante. Meio de campo do Corinthians contra o Atlético. Osmar. Reinaldo de novo. Estão dando a muita liberdade, mas muita liberdade para o Reinaldo. O Wilsinho. Sócrates. Levou a marcação de Osmar. O Wilsinho encostou. Agora a condição é legal. Cruzamento para Geraldão. E o Peter. Vai chegar Zé Maria ainda. Sócrates. Orlando. O Wilsinho não quis saber de brincadeira. O arremesso lateral para a equipe do Atlético Mineiro. Criança no esporte. Criança forte. O Globo de amanhã publica todas as tabelas do aumento do funcionalismo estadual. Amanhã no Globo. Posta de bola do Atlético Mineiro. Osmar. Reinaldo. Éder. Tentava lateral esquerdo do Jorge Valença. Realmente foi o jogador do Atlético Mineiro. O último a tocar, mas ele marcou a falta. O empurrão sobre o defensor do Corinthians. Lançamento para Geraldão. Birubira está aí pela meia-direita recebendo. Amaral. Terminou em São Luís do Maranhão. Primeiro tempo. Zero para o Maranhão. Zero para o Vasco da Gama. Pelo Campeonato Nacional. Wilson. Birubira. Geraldão. Sócrates. Cruzamento é perigoso. Geraldão. Zé Maria criou um escanteio. Bandeira deu saída de bola no último toque de cabeça de Geraldão. Cerezo. Mauro. Peter. Passando por Jorge Valença. Desvio foi claro. Escanteio para a equipe do Corinthians. E vai o próprio ponteiro esquerdo do Elcinho para a cobrança. Repare só a preocupação do Osmar com o Sócrates. Tem quatro jogadores do Atlético Mineiro quase que na pequena área. Geraldão. Peter. João Leite. Orlando. Chicão. Pedrinho. Valinha está na ponta direita enquanto Pedrinho está pela meia. Cerezo. Vai descendo também Orlando. Veja só. E o trabalho consciente de Sócrates. Só que não conseguiu evitar o escanteio. Valinha fica no interior da pequena área de frente para o Jairo. E os dois ali conversando. No mínimo deve ter dito para o Jairo. Essa é o fácil de cabeça. Cobrança para o Éder. Jairo. O Éder treina muito. Esse tipo de cobrança desse escanteio. Tentando marcar o gol olímpico. Lançamento fechado. Jairo. Tiro de meta para o Corinthians. Outro lance que o Éder treina muito na Vila Olímpica. É exatamente esse que ele tentou executar agora. A cobrança de escanteio. Da direita para a esquerda. No segundo pau do goleiro. Onde penetra sempre o Toninho Cerezo. Só que agora o Cerezo foi encoberto. O passe foi muito alto. O Paz foi muito alto. Sai tocando bola. Retaguarda do Corinthians. Mauro. Chicão. Toninho Cerezo. Reinaldo. Insiste Biru Biru. Peter. E o hábito acabou marcando a falta do lateral esquerdo. Jorge Valença. Sobre o ponteiro direito. Peter. O torcedor não gostou não. Cobrança para o próprio Peter. Tem ali Zé Maria. Biru Biru. Já vai em direção a grande área. Colocado lá. Geraldão. E como sempre vai chegando Sócrates. Geraldão. Osmar. Olha a confusão. Tentativa de Caçapava. Palinha também. Sócrates. Toninho Cerezo. Falta de Caçapava. Olha a falta. Palinha. Sempre a perspectiva de uma jogada mais rápida. Falta cometida por Caçapava. Ele chama a atenção do zagueiro central, Mauro. Cobrança para Palinha. Lançamento a Cerezo Jairo. Dezoito minutos do primeiro tempo. Zero para o Corinthians. Zero para o Atlético. Geraldão. Bem Luizinho. Sócrates. Biru Biru. Wilcinho. Foi na bola Toninho Cerezo. Pedrinho. Reinaldo pedindo para ser lançado. Do outro lado é o Eder. Bom lançamento para Reinaldo. Levou Mauro. Cruzamento lá para a Eder. Zé Maria. Eder. Ele não poderia esperar a furada do Zé Maria. É de gol de Canela na bola. Você já deve ter percebido que quando realmente a gente tem 11 jogadores a nível de seleção brasileira, os lances vão acontecendo. Agora o Eder não podia realmente esperar a furada do Zé Maria. Ele foi para o lance. Acreditando. Mais uma bola dividida, claro. Vladimir. Mauro. Osmar. Sempre na cobertura, Amaral. Na fogueira para o Vladimir. Amaral. Fica esperando a melhor colocação de um homem de meio campo. Todo mundo estava marcado. Vladimir. Sócrates. O Wilson. Lanceamento para Peter Luizinho. Matou bonito no peito. Cerezo, Éder Destruiu o Sócrates, que estava aqui na meia esquerda, já estava lá na meia direita Biro, Biro 21 minutos no primeiro tempo, zero para o Atlético Zero Corinthians Biro, Biro Osmar Facilitou ali, Osmar, o Ilcinho Penetrando o Sócrates, Chicão, olha a sobra do Ilcinho Orlando Tranquilizou Ponteiro direito, Pedrinho, auxiliando o seu setor de meia cancha Lançamento é para Orlando E a posse de bola ainda atleticana A posição estava errada do lateral direito do Orlando Saiu o cruzamento de Pedrinho Foi na boa, Zé Maria Mauro Biru, Biru 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 De Mauro até Peter Chicão Chicão Em Campinas pelo Campeonato Brasileiro, um para a Ponte Preta, um para o Náutico Vira o Antônio Cerezo para a Péder Veja o Palinha que estava entrando Vladimir com dois Vladimir com dois Saiu o cruzamento de Pedrinho, Reinaldo, Palinha A bola passou na frente do Palinha Criança no esporte, criança forte Com esse calor, só mesmo a furadinha da pênalti para ninguém passar mal durante o jogo Peça pênalti, presença brasileira em todos os esportes 23 minutos e 20 segundos Zero para o Corinthians, zero para o Atlético Mineiro Na luta de Caçapava, Toninho Cerezo Ganhou Cerezo Vladimir Biru, Biru Peter Corinthians já na intermediária Biru, Biru Cosmar Liberdade para a Palinha Perceba, Éder Lutando com Zé Maria, outro bom duelo Biru, Biru, consciente Geraldão Bola dos Mar Jorge Valença Luizinho No pivô Cerezo Reinaldo Biru, Biru Apenas acompanha Toninho Cerezo Era uma penetração de Chicão E o técnico Jorge Vieira, o que diz da partida até agora? Um jogo bonito, um jogo parelho, um jogo igual Em que ambas as equipes estão deixando jogar uma e a outra Mas é um jogo que está bonito A opinião do treinador do Corinthians Vai descendo Amaral Sócrates Essa pava não entendeu Balinha Amaral Bem Amaral Vladimir Concentou Caçapava na direita procurando Zé Maria Peter Peter chegou Recuperação de Luizinho Toninho Balinha, Reinaldo fugindo no comando Lançamento é pra ele não Na esquerda, Éder Desce bem, Éder Tentativa com Pedrinho Do jeito que veio, bateu Bateu pro lado errado Bem se acerta o gol, uma bomba dessa, você já viu, né? Devolução da retaguarda do Corinthians Zero Atlético, zero Corinthians Transmissão exclusiva da Globo Repare só Na subida do Vladimir Ele já preparava o tiro Lançamento até Caçapava Éder Toninho Cerezo Que deixada do Reinaldo Amaral Amaral já vai se constituindo também Numa grande figura nesse jogo Geraldão Sócrates Osmar Quer a pauta o Geraldão Sócrates Osmar Quer a pauta o Geraldão Osmar Reinaldo Vai embora o Reinaldo Se não derrubam o Reinaldo Mas ele ia com tudo Cobrança pela meia esquerda Que favorece o Atlético Mineiro Orlando Orlando por ali Éder O Éder passou pela bola Orlando Muito alto Criança no esporte Criança forte O Globo O Globo de amanhã Publica todas as tabelas Do aumento do funcionalismo estadual Amanhã No Globo Devolução de Jairo Chicão Reinaldo Cerezo Palinha Que trio Jairo A exemplo do que aconteceu no basquetebol Com a nova indicação do treinador Claudio Mortari Com a indicação do teleno futebol Os jogadores Na época de convocação Se apresentam com muita vontade Muita disposição Muita gente se cuidando De uma forma muito especial É a credibilidade De tudo o que está acontecendo Em função da renovação Do futebol brasileiro Biro Biro Orlando Toninho Cerezo Lá no comando Palinha Reinaldo pedindo Ele já olhou Preferiu Orlando Ganhou Orlando Houve um desvio Na perna do lateral E deu o pênalti Houve sim Houve O Amaral Acabou cometendo A penalidade máxima Sobre o lateral direito Orlando Do Atlético Mineiro Repare A intenção Foi a bola Mas que ele derrubou O jogador derrubou Jogadores do Corinthians Reclamam Mas o árbitro Hélio Poço Já marcou E pênalti marcado Vai ser cobrado Não tenham dúvidas Veja bem O Amaral esticou a perna toda Pegou o pé direito De apoio do Orlando Foi pênalti Jorge Vieira Olha Eu prefiro que vocês Analisem Por mim Eu prefiro Aconteceu aqui em frente de você É Mas eu prefiro não analisar Vocês estão melhores situados Que eu de cima Porque lá Lá embaixo Teve uma falta idêntica No Geraldo E a bola prosseguiu É melhor vocês analisarem Técnico quarentiano Jorge Vieira Cobrança de pênalti Para a equipe do Atlético Mineiro Éder Homem de uma bomba Incrível Com a mão na cintura Fora da grande área Não está aí enquadrado Mas é ele O encarregado da cobrança Jairo no meio do gol Na marca de 31 minutos Éder Gol No Atlético Mineiro Éder Cobrando penalidade máxima Foi com vontade Foi realmente com vontade Para a bola Bateu bem no canto direito Um para o Atlético Zero para o Corinthians Vai retornando Éder Tomou enorme distância Inclusive Esse é o sexto gol De Éder No Atlético Desde sua contratação Ao Grêmio de Porto Alegre Um detalhe na repetição Você percebeu O jogador Reinaldo Correndo junto Com o ponteiro esquerdo Éder Ou seja Invadiu a grande área Antes do tiro Éder O que não pode Balinha Ou um Atlético Zero Corinthians Dominarão Éder Lançamento Prosmar Birubiro Luizinho Uma bonita jogada Chicão Reinaldo Tentava a tabela Amaral Sócrates Geraldão O Elcinho passou Para receber Sócrates Acompanha pelo miolo Cruzamento é para ele Deu a impressão Que o Sócrates Foi empurrado Quando ele tentava subir Bom corte de caçapapa Mas deu falta de caçapapa Criança no esporte Criança forte Com a camisa Furadinha Da pênalti O único calor Que você sente É o da torcida Peça pênalti Presença brasileira Em todos os esportes Sai jogando bem O jagueiro central Mauro Da equipe do Corinthians Peter Zé Maria bateu mal Na bola Ele até percebeu Parou Cerezo Chicão Houve uma época No futebol brasileiro Que muito se discutia Quem seria o melhor Cabeça de área Caçapava o Chicão Hoje coincidentemente Os dois estão aí É claro que também Batista Sempre esteve Seu nome esteve colocado Ao lado dos outros dois Chicão Entregou mal De presente Para Birubiro Geraldão Sócrates Rolando na antecipação Reinaldo recebendo Palinga Ameaçou fugir Já fugiu Mauro Olha na confusão Palinga Éder Por cobertura Convenhamos Encobrir o Jairo Não é uma tarefa Muito fácil E vencer o time Do Corinthians Também não é uma tarefa Fácil É o que eu disse Aqui agora Nós estamos felizes Fizemos o gol Mas eles também Quando vêm aqui Nossa defesa É difícil É um time muito bom Toca muito bem a bola Rápido Tem um soco Jogador excelente Se mexe muito Mas tem que tomar cuidado É o técnico Procópio Aqui no túnel do Atlético Muito tranquilo Até agora 34 minutos e 50 segundos Do primeiro tempo 1 a 0 Atlético O hábito chama a atenção Do jogador Chicão E não deu autorização Para a cobrança de falta Amaral Viro, Viro Tranquilidade para Osmar Falinha Pedrinho Orlando Percebendo o Palinha E a charanga do Atlético Mineiro Continua firme e forte Outra vez Bem lançado O lateral Amaral Descendo o Ilcinho Com ele Vladimir Sócrates Armação de Caçapava Birubiru Pinta seca Curta de Palinha Reinaldo Lá na meia esquerda Pediu Antes Chicão Lançamento de Éder Tentou Corte por dentro Lá na meia esquerda No jogo No jogo No jogo tira Teima 1 a 0 Atlético Mineiro Sócrates Birubiru Birubiru Geraldão fechando Sócrates também chegando De cabeça Orlando Repare Repare Reinaldo E ele cometeu falta Criança no esporte Criança forte Amanhã Amanhã logo depois De Água Viva Os novos personagens De Chico Anísio Chico City Série 80 Sócrates Birubiru Birubiru Telegrafou o passe Saiu na boa Lateral esquerdo Jorge Valença Palinha Reinaldo Caçapava na indecisão Se marca o Palinha Se vai em cima do Reinaldo Agora a tranquilidade Do Amaral Cortando Protegendo a bola Sócrates Peter Tentou Birubiru Fez a volta Geraldão Livre Livre Fez pose Para cabecear E não fez o gol Ele fez pose Para cabecear Perde um gol Incrível Geraldão Chicão Caçapava Veja bem Preparou Se arrumou Olhou E a defesa Do goleiro João Leite Criança no esporte Criança forte A camisa furadinha A camisa furadinha da pênalti É a prova de calor Ela deixa você respirar Em todos os movimentos Peça pênalti Presença brasileira Em todos os esportes Faltando seis minutos Faltando seis minutos Para terminar o primeiro tempo Aqui no Mineirão 1 a 0 Atlético Mineiro Palinha Palinha Cerezo Sócrates Cometeu falta Vladimir Na partida Atlético Mineiro E Palmeiras Exatamente nesse local O Éder ajeitou a bola E soltou uma bomba Maravilhosa O Jair já sabe disso Está ali orientando a formação Na barreira Já fez um cobrando o pênalti O Sócrates sempre fica na ponta da barreira O jogador mais alto Lá vai Éder Saiu mal Chegamos a quarenta minutos Dois contra um Orlando e Osmar Subiram E o Geraldão no meio Na bola Amaral Birubiro Sócrates de primeira Birubiro Caçapava descendo Na tabela com Sócrates Pé esquerdo Repare só o Ilcinho Bateu para o gol João Leite O João Leite estava um pouquinho adiantado Procurando cobrir exatamente O cruzamento do Ilcinho Mas ele bateu para o gol Osmar Lançamento de Orlando Para Pedrinho Vladimir Foi seguro Porto Aninho Cerezo Vai lutando sozinho Birubiro Ganhou a intermediária Geraldão Chamou o ponteiro Geraldão para Sócrates Gol do Corinthians Gol do Corinthians Sócrates E olha o jeito que ele comemora Peter Agora precisa ver quem é que bateu na bola Parece que o gol está dividido Sócrates Peter Vamos ver Toca de cabeça de Geraldão E o ponteiro E o Peter O gol foi do Peter Empate da partida do Mineral Um Corinthians Um Atlético Mineiro Fazendo até justiça No placar por aquilo que apresentam os dois times Os dois entraram juntos Os dois entraram juntos Mas o gol foi do Peter Aqui na mesa da Federação Mineira de Futebol Só foi anotado o número 9 Sócrates Como autor do gol Agora precisa ver o que precisa botar na súmula E o mais importante é ver Do próprio Sócrates Ouvir do próprio Sócrates Do Peter Que aí um deles vai dizer Mas na repetição Deu a nítida ideia Do gol marcado por Peter Tudo igual no Mineral Neste final de primeiro tempo 42 minutos e 50 segundos Criança no esporte Criança forte O Globo de amanhã Publica todas as tabelas Do aumento do funcionalismo estadual Amanhã No Globo Lançamento de Toninho Cerezo Jorge Valença Zé Maria Wilcinho Defesa do Atlético Está aberta E o Geraldão Está colocado por ali Luizinho Houve a falta O empurrão 43 minutos e 40 segundos Sócrates Peter Cruzamento para Wilcinho João Leite bem na antecipação No fim Ficou tudo igual Nesse primeiro tempo Olha o Reinaldo Amaral Vladimir Descido de Vladimir Descido de Vladimir 50 segundos para o encerramento do primeiro tempo Sócrates pela ponta direita Peter vai descendo em boa velocidade No comando Geraldão Wilcinho também Peter Eder Eder Reinaldo Cerezo Reinaldo Marcação Dois jogadores do Corinthians Éder Wilcinho Tem Sócrates ali pela meia direita O lançamento é para ele Tentava virar para o Peter Toninho Cerezo Falinga Falta cometida pelo Vladimir E sentiu ali o lateral esquerdo do Corinthians Tempo regulamentar já esgotado 45 minutos e 20 segundos O acto deu falta contra a equipe do Corinthians Exatamente O Vladimir cometeu a falta Mas ele acabou se contundindo o lance Chamada a maca para ser retirada do gramado lateral esquerdo do Corinthians Não houve necessidade Pedrinho Um minuto além do tempo regulamentar aqui no Minerão Nessa transmissão exclusiva da Globo Cruzamento de Pedrinho perigoso Jairo O toque de cabeça foi do Zé Maria Parece que ainda há tempo para a cobrança do escanteio pela ponta direita Éder É o encarregado Lançamento para Toninho Cerezo E agora sim vai apetar o árbitro Hélio Coço Encerrando o primeiro tempo Baladares Vamos tirar a dúvida aí Bom, vamos tirar a dúvida aqui com o Sócrates O gol foi seu ou do Peter? Do Peter Ah bom, então o último toque do ponta direita Foi notado inclusive na mesa da federação o seu nome como autor do gol É, porque nós dois entornamos na mesma bola e realmente fica a dúvida Para quem está perto já era duvidosa Mas foi ele que colocou por último Bom, e o jogo como é que você se sentiu? O jogo está bom, muito corrido, os dois aqui jogando bem Eu acho que o placar inclusive está injusto pelo jogo Podia ser uns 2x2, 3x3 Porque está bastante equilibrado e com muita chance de gol Aí portanto a dúvida tirada Peter, número 7 Mas é difícil a gente observar o Reinaldo 90 minutos Correndo, lutando Quer dizer, lutando não, porque ele luta muito Muito pelo contrário, ele está tentando readquirir essa forma Resta saber se ele vai conseguir Vamos torcer muito para que isso aconteça É as últimas partidas, ô Luciano Que o Atlético fez no Campeonato Nacional Ou seja, as 8 partidas que o Atlético disputou no Nacional Ele jogou todas Só saiu no intervalo no jogo do Ceará E agora aqui Esta noite no intervalo do jogo com o Corinthians Está aí, muito bom Birubilo Peter Antecipação de Luizinho Tolinho ou Cerezo Balinha descendo pela meia esquerda O lançamento é para ele Vai Birubilo Um empurrão Documentação de Mauro Zé Maria Peter Chicão ficou Abertura para Sócrates Will Singo Sócrates Melhor Orlando Centralavante Fernando Roberto Chicão Orlando Vladimir É o Corinthians Will Singo Caçapava Will Singo No comando Geraldão Apenas acompanhou o goleiro João Leite Transmissão exclusiva da Globo Direto do Mineirão Um a um Corinthians Atlético Para tranquilizar mais ainda o torcedor O que é que houve com o Reinaldo do torneio? Não tem problema nenhum Foi poupado porque tomou um tostão na coxa direita Só isso Foi poupado só Jogo amistoso Teve uma pancadinha na coxa direita no finalzinho do primeiro tempo Podia inclusive continuar o jogo Mas eu achei melhor inclusive para poupar Já vem fazendo uma sequência de jogo muito grande Mas não há nenhum problema Joga normalmente domingo Ah é A explicação do doutor Neiro Lasmar Que agora também é médico da seleção brasileira E serve para tranquilizar o torcedor Sócrates Lançamento da direita Peter Marco bandeira Posição irregular do Peter Permanece em São Luís do Maranhão Zero para o Maranhão Zero para o clube de regatas Vasco da Gama Chicão Palinha Éder Guardando o rebato Ponteiro Pedrinho Entregou mal Vladimir O Iocinho ameaçou lançar no campo de ataque para Sócrates Esperou o Geraldão Luizinho Armação de Chicão Éder Entre a zaga Está aí o centroavante Fernando Roberto Aparecendo o Toninho Cerezo Cruzamento perigoso Vladimir Ele sentiu a penetração Do ponteiro direito Pedrinho Está aí aparecendo o ponteiro esquerdo Éder E o Caçapava indicando exatamente A cobertura que deve ser feita No canto No goleiro Jairo Tiro de meta Criança no esporte Criança forte A camisa furadinha da pênalti É a prova de calor Ela deixa você respirar em todos os movimentos Peça pênalti Presença brasileira em todos os esportes Está jogando o lateral Zé Maria Os dois na luta pela bola Mas o último a tocar Foi exatamente o lateral esquerdo O quarto zagueiro Luizinho Escanteio para a equipe do Corinthians Não está valendo não O Ilcinho João Leite Sócrates Balinha Biro Biro Ganhou bem Biro Biro A chance é boa para a equipe do Corinthians Não aconteceu o gol ali por um acaso Não é o momento de viver o time do Corinthians Veja bem quando ganhou Penetrou Biro Biro E o próprio Toninho Cerezo Foi para a cobertura Luizinho Chicão Descendo Orlando Pedrinho Orlando Amaral Sai da tabela o quarto Saiu na Amaral 6 minutos e 30 segundos Segundo tempo 1 a 1 A bola saiu Arremesso lateral para a retaguarda do Atlético Mineiro Sócrates está saindo de campo aqui Puxando muito da perna esquerda É preocupação De todo o banco de reservas do Corinthians Ele pedir autorização Está aí o Sócrates Essa é saber se É um tostão O que que é O problema foi o seguinte Naquele lance anterior com o Abra Ele levantou a perna demais E botou a mão na coxa Pode ser um princípio de extensão Estiramento Um negócio parecido Torinho Cerezo Tiro de meta para a equipe do Corinthians Todo mundo preocupado ali com o jogador Sócrates Não é para menos O que foi o doutor Sócrates? Só para cá Só para cá E ele explica na cabeça do Femo É o doutor mesmo Vai voltar Ele vai voltar Deve ser interessante o papo do Sócrates com o médico do Corinthians Altamente técnico O Iocinho Boa bola para o Geraldão Cruzamento para Sócrates Estolinho Cerezo Biro Biro Carimbou Cerezo Caçapava Peter De calcanhar para Sócrates E João Leite Mas está difícil Não vai dar para ele não Ele falou que foi pancada Mas não foi não O negócio é que ele levantou a perna demais E no momento que ele levantou a perna ele sentiu Pela corrida que ele deu em direção à bola E saiu do jeito que ele saiu Pode ser Olha aí o Atlético Palinha Grande oportunidade Mas por cobertura Quis fazer um gol de placa E agora recebe os apopos da plateia O jogador Palinha E do outro lado Veja bem O Pasílio número 15 Já está aquecido Para entrar na equipe do Corinthians Em substituição ao Sócrates Não tem condição não E essa Afirmação do Sócrates Que foi pancada Realmente Deixa o torcedor em dúvida Porque Da forma com que ele correu para a bola Naquela jogada com o João Leite Saiu do campo Dá a impressão de ser alguma coisa muscular Tipo de estiramento muscular Basílio Número 15 Que entra no lugar de Sócrates E os resultados do Campeonato Brasileiro Jogos em andamento Náutico vai vencendo a Ponte Preta Em Campinas Por 2 a 1 Terminou em São Luís do Maranhão Zero Maranhão Zero Vasco Em Goiás Zero para o Atlético Zero para o São Paulo Resultado surpreendente em Campinas Com o Náutico vencendo a Ponte Preta Por 2 a 1 Luiz Ingo Rebateu Caçapava Geraldão 2 contra 1 Peter Agora que vai voltando Lateral esquerdo Do Jorge Valença Evitou Chicão Caçapava Birubiro Boa jogada individual De Birubiro Caçapava Amaral Birubiro Amaral Foi derrubado Foi derrubado Não marcou nada Hélio Coço Mas foi visível Veja bem A penetração Os dois jogadores do Atlético Toninho e Cerezo Chicão Cerezo Balinha Bem Zé Maria Basílio Zé Maria Birubiro Tocando a bola Basílio Caçapava Doze minutos Do segundo tempo Um para o Atlético Mineiro Um para o Corinthians Esse é o lateral esquerdo Jorge Valença Que presente Decida do Mauro Peter Para o Mauro É o zagueiro central Na grande área Ainda Mauro Lutando muito O Iocingo João Leite E a bola não sai não Cruzamento é perigoso Quem salvou Ali Foi o lateral direito Orlando E aqui na linha de fundo Assistindo todo esse ataque O Sócrates vai saindo de campo Sócrates Agora como médico Como é que você vê Essa sua contusão Dá para preocupar A torcida corintiana Para o próximo jogo Não Inclusive É um choque Bastante simples Que eu tive com o Chico Casualmente Mas que está Carregando a dor Intensa Porque foi Bem no trocante Um pouco abaixo Da cabeça do ferro E inclusive No último pique A perna Não respondeu Ao pedido Então Com isso É impossível De continuar no jogo Mas isso Te tira do jogo De domingo? Eu espero que não Espero que Aterá esteja bom Já deu o diagnóstico Éder Outro que está Sentindo a perna Criança no esporte Criança forte O Globo de amanhã Publica todas as tabelas Do aumento Do funcionalismo estadual Amanhã No Globo 14 minutos Do segundo tempo Permanece Um a um Luiz Ingo Tolinho Cerezo Se lançar Na esquerda O geradão Estava livre Ele marcou falta Vai sair cartão Amarelo Para o ponteiro Esquerdo Will Sim Do Corinthians É que se arrependeu No meio do caminho O Hélio Coço A jogo de festa O pessoal pediu Ao Hélio Coço Que Não fosse Tão rigoroso Pedrinho Orlando Procurava a palinha Geraldão O Atlético O Atlético Não se encontra Nesse segundo tempo Biro Biro Vai se mandando Zé Maria Para o campo de ataque Está aí Peter Lançamento errado Tolinho Cerezo Tentando Tentando Centro Fernando Roberto Se esforçou Ganhou Já aí Nas proximidades Da grande área Éber Para Tolinho Cerezo Caçapava Cortou Zé Maria Mauro Vai bem Biro Biro Melhorou muito No segundo tempo Já fez um primeiro tempo Bom Mas no segundo Está excelente Biro Biro Geraldão Wilsinho Basílio Balinha Éber Tem colocado Armando Chicão Éber Perceba Que fica um vazio No meio de campo Do Atlético Mineiro Quando desce o burinho Desce sempre com perigo Geraldão E o Mauro Também subiu O zagueiro central Vai para a grande área Geraldão Tentou bem O primeiro Peter Seria para o Mauro Luizinho Jogando muito bem O quarto zagueiro do Atlético Não está impedido não Já era obrigado Abandonar o gol Agora Vai querer sair Jogando com o Palinha Zé Maria Basílio Peter Está pela ponta direita Pedrinho Toninho Cerezo Fernando Roberto Orlando penetrou Criança no esporte Criança forte Com esse calor Só mesmo a furadinha Da pênalti Para ninguém passar mal Durante o jogo Peça pênalti Presença brasileira Em todos os esportes 17 minutos Do segundo tempo Um para o Atlético Mineiro Éder Um para o Corinthians Peter Amaral Zé Maria E a falta do Jorge Valença Sobre Zé Maria O Peter O Peter é o encarregado Da cobrança Para a equipe do Corinthians Bem aí Perto da linha de fundo Pediu barreira João Leite Ali vê o Luizinho Mesmo sendo este um jogo amistoso A presença da torcida Corintiana no Mineirão É muito grande Através de quatro Torcidas organizadas Povol Torcida Unida Gaviões da Fiel Força Atuante Corintiana E Camisa 12 Os torcedores do Corinthians Sempre acompanhando a equipe Em qualquer circunstância Jogo amistoso Treino O que acontece também Com a torcida do Atlético Mineiro Com a torcida do Flamengo Do Internacional De Porto Alegre Cobrança para Zé Maria Geraldão E o Biro Entrou Bem o Ilcinho Biro Biro Geraldão Vai embora Chicão Corte de cabeça De Vladimir Amaral de primeira Mauro Cai a partida Nesse segundo tempo Amaral Vladimir se quiser Outra vez O ponteiro esquerdo Corintiano O Ilcinho Osmar Duro Caçapava Muito atento O jogador Caçapava Peter Documentação de Basílio Ganhou de Chicão Biro Biro Geraldão esperando Boa pinta O Ilcinho Pintando o gol do Corinthians Do lado de fora Do lado de fora Torcedor do Corinthians No Mineirão No Mineirão Comemorou Que a torcida está As tabelas do aumento Do aumento do funcionalismo Estadual Amanhã No Globo Luizinho Nesse segundo tempo O goleiro Jairo Mero espectador A não ser No lance de palinha Numa bobeada Da retaguarda do Corinthians E depois de uma bola Que ele for obrigado a sair Mas está aí o Fernando Roberto Nota cometida pelo lateral direito Zé Maria Ele sorriu Ele não pode reclamar Para o árbitro Recebeu ali uma determinação Do Jorge Vieira Tem que sorrir O Hélio Costa Chegou a colocar A mão no bus Para tirar o cartão Para ele Depois se arrependeu Outra vez Boa oportunidade Para o Atlético Mineiro Éder Ajeitando a bola Barreira aí na meia lua Cobrindo o canto direito Do goleiro Jairo Jorge Valença Nada disso valeu Pelo que O Hélio Costa Lhe colocou a mão Na cintura Vai Éder E agora o Peter Voltou para marcar O lateral esquerdo Do Atlético Jorge Valença Que estava ali Nas proximidades Da grande área Pé esquerdo De Éder Falhou Mauro Chicão Todo o time do Atlético Menino no campo de ataque Pedrinho Já se mandou a lateral Basílio Éder Caçapava Lumbrica Basílio Geraldão Birubiro Se mandou Lilsinho Intermediária Campo ofensivo Do Corinthians Tinha ninguém Dentro da grande área O afinto de corpo De Toninho Cerezo E o Zé Maria Que estava lá do outro lado Dominando para a equipe Do Corinthians Saiu a arrecadação Da partida 2.878.425 Cruzeiros Público pagante 33.333 Espectadores Tudo 3 O Atlético Tem que pagar Ao Corinthians 4 milhões De cruzeiros Livres Por essa exibição Esse jogo Faz parte Do pagamento Do passo Do jogador Palinha Comprado ao Atlético Ao Corinthians Alaral 24 minutos 30 segundos Segundo tempo No Mineirão Falta cometida Sobre Maral Mauro Basílio Vai atrasar para o Jairo E o bem colocado Zé Maria Basílio Basílio Chega o Corinthians O Ilcinho Ainda temos 20 minutos De futebol Com este empate De um Empurrado pelo ponteiro Pedrinho Houve a pauta Sobre Birubiro Ele com a bola Mauro Geraldão Lançamento até Birubiro Cerezo Chegando Orlando Para dominar Para a equipe Do Atlético Mineiro O jogo Fica realmente Muito Centralizado Osmar Chicão Luizinho Chicão Cosmar Levantando mal Chicão Geraldão Defesa do Atlético Está aberta Lá vai Geraldão Esperando chegar alguém Também Basílio Não é para ele Não Wilcinho Peter Tentou a jogada Individual Conseguiu Ganhou Já na grande área Geraldão Ficou fácil Demais Basílio Caçapava Pega mal Acordou Troncedor do Atlético Palinha Vai embora Marcou Bandeira Posição Irregular Do Pedrinho O jogador T17 Gil Está se aquecendo Para entrar Na equipe Do Corinthians Agora Existe alguma coisa Errada Aqui nesse Bordero Porque o ingresso De arquibancada Foi cobrado A 100 cruzeiros E no Bordero Na conta Da federação Mineira Apresentada Aqui Através da Deng Os ingressos De arquibancada Estão no valor De 80 cruzeiros Apenas Só que o torcedor Está gostei Mesmo Pois é Gil Vai entrar No lugar De quem Geraldo E o que o Jorge Vieira Falou para você Lá Falou para o Vasílio E o Caçapava Ficar mais atrás Para Por causa do Contra-ataque Do Atlético Toninho Cerezo Lançamento Para o centroavante Fernando Roberto Caçapava Viro Viro Vai deixar o gramado Agora Geraldão Também o Atlético Vai mexer na equipe No Atlético Vai entrar o Ângelo Quer dizer O técnico Procopio Deve estar preocupado Também com o meio campo Porque ele vai mexer Justamente ali O ingresso mais barato De hoje Do Mineirão É de 100 cruzeiros Não O ingresso mais barato É 25 cruzeiros Na geral 100 cruzeiros Na arquibancada Só que no borderou O acerto foi feito A 80 cruzeiros Está aí a explicação Gil Entrando Vai entrar daqui a pouquinho O Ângelo Na equipe do Atlético Gil Vai sair o Pedrinho Peter Marcou a falta do Chicão Sobe Peter Mais uma oportunidade Para a equipe do Corinthians Aí nas proximidades Da grande área do Atlético Aliás a falta é bem próxima Apenas dois na barreira Para quem chuta Com a perna esquerda Facilita O Ilcinho Pedrinho Que daqui a pouco Vai sair Terceiro de Orlando Esperava Toninho Cerezo Chegou Palinha Passou lá Para o comando Ainda Cerezo Éder Jorge Valença Que era grande área Éder Não houve nada O Vladimir apenas olhou A bola passou É tiro de meta Para a equipe do Corinthians Procópio O que você pretende Com a alteração do Ângelo Sair do Pedrinho Mais velocidade Meio campo Marcando mais Palinha E o Fernando Roberto Na frente E o Ângelo Vai dar mais consistência No meio campo Explicação do técnico Procópio Cardoso Com a substituição De Ângelo Saindo o pontelo direito Joãozinho Morpentação Corintiana Ficou no terreno Basílio Hélio Coço Marcou a falta Para a equipe do Corinthians 32 minutos No segundo tempo 1 a 1 Gil Cruzamento Cruzamento Feito para Peter A sobra do Zé Maria Bateu forte Na trave Olha o Birubiro Pé esquerdo Ele foi atrapalhado Pelo próprio companheiro Pelo Ilcinho Mas que tiro Do Zé Maria Na trave Lutando com a Sapapa Cerezo Corinthians Buscando o segundo gol Peter Zé Maria Ganhou Orlando Gil Vladimir Lutando Vladimir Fintando a 2 Birubiro Tiro de meta Para o Atlético Está amadurecendo O gol do Corinthians Saído do Reinaldo Diminuiu bastante O poder ofensivo Do Atlético Mineiro Nesse segundo tempo Ângelo Cerezo Palinha Jairo Palinha tomou a bola Está valendo Criança no esporte Criança forte Com a camisa furadinha Da pênalti O único calor Que você sente É o da torcida Peça a pênalti Presença brasileira Em todos os esportes Procurava evitar a saída Da bola Vladimir Não conseguiu Arremesso lateral Para a equipe Do Atlético Mineiro O Orlando Ângelo Procurou Palinha Fugiu livre Livre Jairo Mas estava impedido Outra marcação Do bandeira amarela João Boaventura Filho Pedimento do centro Levante Fernando Roberto Birubiro Mauro Lotando bastante Birubiro Peter De presente Para Toninho Cerezo Palinha O único homem Lá no ataque Orlando Boa descido O Iocinho Não acompanhou Amaral Agora a vez do Corinthians Do outro lado Esquerdo E ele viu O Iocinho Gil Demorou demais Ângelo Passe errado Passe errado de presente O Iocinho Peter Tentando Tentando birubiro Uma tabela Fica difícil Sempre carregando a bola Toninho Cerezo Para o campo de ataque Do Atlético Mineiro Bola muito mais Bola muito mais do Ângelo Vladimir ficou Cerezo Viu bem o Orlando Na bola Deu tiro de meta Criança no esporte Criança forte Amanhã Logo depois De Água Viva Os novos personagens De Chico Anísio Chico City Série 80 Amaral Nesse segundo tempo O Corinthians Procurou evidentemente Mais o gol Mas o resultado De um a um Parece que interessa Também Não só o Corinthians Ao Atlético Vesta 72 anos O Atlético Mineiro Parte do pagamento Do passe do Palinha E para quem estava Dizendo que os dois Chegarão a final Do Campeonato Brasileiro Fica a expectativa Se bem que ainda tem jogo Ainda Toninho Cerezo Éder Caçapava O Lucinho Perubilo vai se metendo Como centroavante Peter Basílio Vladimir Basílio O Lucinho Repare só Zé Maria Subiu Orlando Basílio Osmar tirou Procura apertar A equipe do Atlético Na marcação Mal Chicão Aqui deu certo Houve uma série De erros Agora saiu O cartão amarelo Para o Zé Maria Conseguiu Não consegue evitar Não consegue evitar a saída Deu bandeira Arremesso lateral Para o Atlético Mineiro Ângelo Ângelo Éder A sobra para Cerezo De frente para o gol Palinha Fernando Roberto Amaral Amaral Saiu com bola e tudo Criança no esporte Criança forte A camisa furadinha Da pênalti É a prova de calor Ela deixa você respirar Em todos os movimentos Peça pênalti Presença brasileira Em todos os esportes Vamos ver o que acontece Nesses últimos Cinco minutos De partida Primeira coisa Que aconteceu Foi uma falta De Zé Maria Cobrança para Éder Já era quando viu Que é ele que colocou A bola Pediu barreira Mas está aí o cruzamento Que tinha de jogador Atlético ali Não sai a bola não Gladmeyer Caçapava com Mauro Caçapava Gil São três contra um Observe bem Gil Birubiro João Leite 41 minutos e 20 segundos Tomei o Cerezo Virou Chicão Cerezo Insistindo contra Basílio Ganhou um arremesso Vai sair o cruzamento Vai sair o cruzamento De Éder O Elcinho Quis enfeitar o Orlando Que bomba Mas que bomba Naquilo que quis enfeitar O ponteiro esquerdo O Elcinho Mas ele deixou a bola Com açúcar Aí o Atlético Chegando Palinha Jairo Enquanto você Estava arrelhando o lance O Atlético Desceu com um perigo E a falta A favor dessa equipe Do Corinthians Criança no esporte Criança forte O Globo de amanhã Publica todas as tabelas Do aumento Do funcionalismo estadual Amanhã No Globo Até embora Na trave Uma do Zé Maria Outra do Orlando Até a posição Lateral direito 43 minutos Ainda tem dois Chicão Orlando Lançando Lançando o Vladimir O Elcinho Leva bem O primeiro O Biro O Biro Está impedido Se ele der Para o Biro O Biro Ele estraga A jogada Agora não está mais Luizinho Muito calmo Muito consciente Com muita categoria Os Martoninho Falha de marcação Aqui no Mineirão Aqui no Mineirão Agora o Atlético O Atlético aproveitou Está de parabéns Acho que não há escapatória Em cima da hora Não há mais escapatória Mas ainda tem essa falta Lá vai o Zé Maria Dois a um Atlético Mineiro Cobrança para o Zé Maria O Zé Maria está pedindo Todo mundo na grande área 45 minutos Tempo regulamentar Já esgotado Só o Amaral Ficou na intermediária Veja o que tem de jogador Na grande área Lá vai o Zé Maria Demorar muito Vai apitar O fim do jogo O Helio Coço Basílio O Elcinho O perigo não passou não Está aí o cruzamento Falta Foi falta sim Falta que favorece A equipe do Corinthians Cobrança para Gil Amaral Toque de cabeça Lá para Biro Biro Peter Escanteio Para a equipe do Corinthians Que ainda procura O gol do empate Já avisaram O Gislac Estamos com 46 Ele não quer saber Está gostando ali Do sufoco Espectador Até privilegiado Lançamento perigoso O Helio Coço Marcou a falta ali De quem? Do jogador do Corinthians Ele marcou a falta Do jogador E a Maria Estava lá dentro da área Em cima do jogador Luizinho Fora do lance Bem fora do lance Uma vez Um juiz de futebol João Etzel Disse o seguinte Na hora de uma Cobrança de escanteio Aos 45 minutos Todo mundo está olhando Para a bola Que está viajando Aí apita e pergunta Que foi Não houve empurrão Aqui tudo bem Não estou dizendo Que não tenha havido Eu não vi Mas é muito cômodo Vai terminar a partida 2 a 1 Para o Atlético Mineiro Vladimir apitou Hélio Coço Vitória do Atlético Na festa do Atlético 2 a 1 Criança no esporte Tocas 3 a 2 Obrigado.